Samuel Veículos trazendo pra você aquele carro semi novo com cara de novo e qualidade de novo, né? Sonho em ter um Cruze, esse é o momento, Cruze 1.8 LT automático, entrada e parcela de 990 reais, carro maravilhoso, uma parcela que cabe no seu bolso. Tá chegando pra você agora o C3 1.5 completão flex, entrada e parcela de 799 reais. Se tem um carro pra dar na troca, traz o seu carro, vamos avaliar, vamos fazer negócio, vamos sair de carro novo. É uma ótima oportunidade pra você trocar de carro e sair com mais novo, né? É bem legal. Pra você que gosta de um sedã luxuoso, tá chegando o Corolla 2007 automático, versão XI, entrada e parcela de só 680 reais. Que oportunidade incrível de você ter um super carro na garagem. Agora, tá chegando o Fit 2012 1.4 completo, entrada e parcela de só 799 reais. Vou trazer pra você agora o 207 Passião 1.4 flex completão, entrada pequenininha, parcela menor ainda. Entrada e parcelas de 550 reais só. Tudo isso e muito mais aqui na Saudade número 500, Samuel Veículos. E ó, você já sabe, o Samuel garante aqui da negócio. E ó, você já sabe, o Samuel garante aqui da negócio.